Boa tarde, eu gostaria de começar por agradecer o convite feito pelo António e confirmado e acompanhado pelo Guiome, a recepção na Casa Velásquez e dizer que é uma oportunidade de encontrar ou reencontrar colegas e amigos que, em alguns casos, não via há anos. Por circunstâncias várias e ao contrário do que consta no programa, falo-vos em português pelo que me desculpe. Enfim, o desafio que me lançaram é, na realidade, um desafio para reencontrar ou retomar antigos temas de pesquisa muito queridos, mas que jaziam abandonados à espera de melhores dias. Talvez, enfim, esses dias tenham chegado. A primeira ideia que tive, depois de conversa epistolar, eletrónica, com o António, que me explicou que deveria combinar correspondência e distância no espaço dos meninos portugueses, a primeira ideia que tive foi um título, e o título era Um Mercúrio Português. Enfim, eu gosto de metáforas e metáforas clássicas, como o Antigo Regime também gostava, e o Mercúrio, a imagem do Mercúrio, aparece sempre associada, como sabem, à circulação de notícias, ao ofício dos embaixadores, aos jornais impressos e manuscritos. Enfim, apareceu uma ideia, apareceu logo uma imagem. Mas depois lembrei-me que o Mercúrio Português, e talvez por isso me tenha vindo o título com tanta facilidade, é o título de um periódico português da restauração. O primeiro, considerado o primeiro periódico português, de meados do século XVII, e achei que por isso estava a incorrer um crime de falta de originalidade, e eventualmente estava a induzir quem lesse o programa num mal-entendido. E a alternativa possível, que me ocorreu pouco depois, conservando a ideia original, foi o Mensageiro Português. Enfim, assim, eu achava que continuava no ramo, no campo, no reino das cartas e da distância, só me faltava um recorte cronológico. Porque, enfim, falar em cartas, distâncias e correspondência ao longo de todo o antigo regime para o Império era um pouco demais. E eu decidi ficar pela primeira metade do século XVIII, com que me sinto mais à vontade, como, aliás, esta imagem mercurial já deixam-te ver, porque é uma imagem precisamente, enfim, desse período. E, mais claramente, no caso português, a primeira metade do século XVIII, coincide quase que inteiramente com o reinado de João V, um dos maiores e mais marcantes da história de Portugal, imensamente louvado por coevos, por ter sido um reinado caracterizado por longos anos de paz, apesar de começar na guerra de sucessão espanhola. O reinado com especial riqueza, manifestações de piedade, enfim, por uma ampliação dos domínios, pela grande projeção europeia que se consegue dar a Portugal durante esse período. Haveria muito por onde escolher, haveria muito por onde pegar para responder ao reto temático do colóquio, poderia falar sobre rotas, caminhos, cuidados de expedição, correspondência institucional, correspondência particular. E já depois de receber a primeira proposta do programa, enfim, já estava anunciada esta sessão com o José Maria, vi que a proposta era tentar centrar a análise em cartas para relacionar agentes de poder. E sem me dedicar inteiramente de nenhuma das possibilidades que me tinha ocorrido, que é algo temerário, procurei pensar essa intervenção mais centrada na figura do próprio rei. E refletindo sobre isso, ainda sobre o recorte, ocorreu-me uma outra imagem. Cada vez mais vai-se pensando por imagens, ou pelo menos eu vou pensando cada vez mais por imagens. E é uma imagem de que gosto muito, porque me parece permitir um grande número de relações, de propostas ou interpretações. Uma primeira óbvia, religiosa, temos aqui o rei, Dom João V, representado como São João Batista. Há, portanto, uma ligação entre o rei e o santo, que tem o nome do rei. Logo depois, e era essa que me interessava, uma interpretação mais profana, em que me parece que este personagem aparece quase como mestre e senhor da natureza. Quase demiurgo dos elementos da terra, da água, do ar, mas também da luz que emana no fogo, e se encontra associado ao Espírito Santo, para a recepção do qual o batismo prepara. E a conjugação dessa ideia com o tema proposto para esta mesa, pareceu-me que seria sugestiva, no sentido de tentar utilizar a ideia dos quatro argumentos, conjugando com os diferentes níveis, por assim dizer, dos domínios de Dom João V, com as várias distâncias dos domínios do rei magnânimo, associando, portanto, cada um dos elementos à corte, ao reino, ao ultramar e ao império. Bem, sei que, enfim, várias dessas categorias por si representam problemas, mas como verão, de uma forma ou de outra, eu procurarei relembrar os problemas em vez de iludi-los. ou pelo menos, tentei, tentarei fazê-lo na forma como organizei a informação. A corte é onde está o rei, que institui novas rotinas, de onde ele radia o seu poder. E no caso português, enfim, a importância de Dom João V para a reforma do que se entende por corte é especialmente grande e não escapa aos próprios testemunhos portugueses e às testemunhas estrangeiras. é onde o rei despacha, é onde ele conta com um corpo de ajudantes próximos e aqui interessam especialmente os ajudantes ligados à escrita, os oficiais, os secretários, os papelistas. Mas não só. É onde ele conta primeiro com um secretário do Estado, até 1736, e depois com três secretários do Estado, e pelo meio, de vez em quando, com alguns auxiliares especialmente importantes, como validos, a partir do início da década de 30, se não um pouco antes, o grande valido de Dom João V, é este senhor que aparece aqui ao lado, o cardeal da mota. Pode-se dizer que é o primeiro dos ministros, Dom João V, embora nunca tenha tido nenhum cargo oficial. Ora, existe uma correspondência trocada entre estes dois senhores, enfim, é um corpo documental muito disperso, que constitui cerca de uma centena de cartas, espalhadas em pelo menos quatro instituições, eu venho tentando reunir esse conjunto já há algum tempo, e ainda no ano passado tive novas surpresas. Há um grande problema de definição desse conjunto, porque, enfim, a forma que cada uma das peças assume é muito variável, e há, enfim, alguns problemas ou algumas questões de princípio que se devem considerar quando se caracteriza um conjunto como este. Por definição, o rei não escreve ofícios, por definição, não se escreve ao rei por ofício, o rei escreve avisos, bilhetes ou cartas familiares exclusivamente, mas na correspondência com o rei é preciso observar uma série de protocolos, mesmo no caso de um cardeal. O rei, no entanto, muitas vezes responde nos próprios suportes materiais usados para a correspondência do cardeal na volta do correio. E essas respostas assumem formas também bastante variadas. Enfim, é uma correspondência especialmente interessante pelo grau de liberdade de comunicação, de expressão que se verifica nesta fonte. Encontram-se aqui informações, como já se falou antes hoje, que raramente apareceriam uma correspondência estritamente oficial. Os assuntos são, aparentemente, assuntos, poderíamos dizer, de Estado, oficiais, quase sempre, mas a forma do tratamento é uma forma coloquial. Ora, porquê é que existe esta correspondência? Supostamente, se existe uma corte, se existe um palácio, se existe um valido, que é de facto o primeiro dos ministros do rei, porquê é que eles se correspondem? Correspondem porque a relação entre eles é informal. E porquê não se quer, muitas vezes, dar a saber que está a existir um contato mais intenso entre o rei e o seu suposto valido. E porquê há assuntos que são especialmente melindrosos, que nem sequer as paredes do palácio devem ouvir. Além disso, o valido, como não tem função oficial na corte, mora na sua casa, no seu palácio. Geograficamente, estamos, portanto, a referir a esta distância. Aqui está o rei, e eu uso um mapa de Lisboa de 1650, porque não existe nenhum mapa de Lisboa da primeira metade do século XVIII, porquê é o que parece. Este é o mais próximo. E o seu correspondente, o cardeal, está ligeiramente fora do mapa, na parte oriental de Lisboa. Vou aqui usar o pormenor de um outro mapa posterior. Aqui assiná-lo onde termina o outro mapa. E a casa do cardeal da mota é esta, é a famosa palácio da cova. É aqui, portanto, que está o senhor. Bem, entre esses dois espaços, estamos a falar em cerca de 15, 20 minutos a pé ou a cavalo. Enfim, podemos pensar que é pouca coisa, porque Lisboa, afinal de contas, não é uma cidade pequena na altura, comparada com outras cidades europeias da época, mas é uma cidade muito concentrada. Portanto, para ir do centro de Lisboa até quase ao extremo oriental da parte urbana mais densa, são cerca de 20 minutos. É esse o percurso de que estamos a falar. Mas o cardeal da mota podia habitar outro lugar. Aqui nós temos aquela outra planta de que observo ainda agora, de 37, onde só a parte central de Lisboa muda. O resto de tudo, enfim, conservam um traçado muito semelhante, embora, logicamente, haja aqui um aumento da malha urbana. Aqui está mais ou menos o lugar onde estava o rei. E o cardeal da mota está ali, no outro extremo, no extremo ocidental, em Belém, mais ou menos onde hoje é o Palácio da Presidência da República. Estamos aqui a falar, portanto, de uma distância 3 a 4 vezes maior. Portanto, a correspondência entre o rei e o cardeal da mota, na pior das hipóteses, demora cerca de uma hora para fazer um dos percursos, para fazer o percursos e de volta, no máximo, duas horas, geralmente menos. Já vos disse porque é que esta correspondência existe. Posso, talvez, adiantar também que, na altura, era comum o secretário de Estado, e creio que também o valido, ter à sua porta permanentemente um correio. A partir do reinado de Dom José, pouco depois, essa prática muda e cada secretário de Estado passa a ter à sua porta dois correios. Sabemos também, mais ou menos, quanto é que cada um ganhava, nada propriamente especial, não é um trabalho especialmente bem pago, apesar de ser um trabalho que envolve, logicamente, uma enorme confiança. Que tipo de temas aparecem nessa correspondência? Já vos disse, são temas que podemos classificar como temas oficiais, legislação, reforma de legislação, cerimonial, diplomacia, mas, sobretudo, nomeações, nomeações diversas, por mais variados postos, inclusive para bispados. E aparecem alguns casos que têm a ver com a ocupação de lugares na própria corte. E esses são, talvez, os mais espinhosos, os mais difíceis de resolver. E um deles aparece associado com a nomeação de uma dama para a Rainha Dona Mariana da Áustria, mulher de Dom João V, que, no caso, é a condessa de São Vicente. As damas eram escolhidas, muitas vezes, entre as senhoras viúvas da corte. É o caso dessa senhora, que já tinha alguma idade, e, a certa altura, a rainha lembra-se de chamá-la para serví-la. Acontece que a senhora não está muito interessada no assunto. Isto envolve um grande problema. Há uma série de intervinientes que aparecem envolvidos na tentativa de resolução deste caso. Padres, muitas vezes são confessores. Alguns grandes oficiais de acordo, como o Duque Caraval, ou outros cardeais, como o Carial da Cunha, o Grande Inquisidor, tudo isto para ver se é possível que a rainha não sofra uma grande desfeita, e, sobretudo, que não seja uma grande desfeita pública. Portanto, esta correspondência é um testemunho de como os bastidores vão funcionando para que se conserve o respeito e a honra pela rainha. E, neste caso específico, que me parece especialmente engraçado para o tema que nós estamos aqui a discutir hoje, a certa altura há, inclusive, sugestão expressa do rei de como é que a condessa se deve expressar por escrito. Que carta é que ela deve escrever para que tudo decorra da melhor forma para que os problemas se resolvam. Portanto, a recusa poderia ser matizada ou, eventualmente, retirada se fosse observada uma determinada fórmula que é aqui apresentada e que eu não vou ler para não demorar muito tempo. Sucede que a senhora condessa não está pelos ajustes, o que criou um problema ainda maior e o rei fica absolutamente, enfim, transtornado com o que está a passar. E, sobretudo, porque, apesar de todos os cuidados, percebe-se que o assunto já se tornou público. E uma das razões por que o assunto se torna público é porque isto percebe-se por outras cartas do mesmo conjunto, é porque toda a gente vê na cidade um mensageiro a correr incessantemente do palácio para a casa do cardeal, da casa do cardeal para o palácio, e toda a gente sabe qual é o assunto da berra na corte na altura. Portanto, quanto mais vezes se vê o mensageiro a fazer o mesmo percurso em dias sucessivos, a pior é para a fama do rei. Portanto, naquele caso, só para concluir, nós falamos muitas vezes na correspondência como uma forma de encurtar distâncias. Neste caso, a correspondência e a correspondência que o rei queria a que fosse observado pela condessa eram uma forma, podemos dizer assim, de manter uma certa distância. O segundo nível ou o segundo território que eu vos queria falar é o reino como um todo. Enfim, sabe-se que os serviços de correios regulares em Portugal ficam sob a responsabilidade do correio morno no século XVII. O alargamento e a operacionalidade que de facto esses serviços tiveram ainda é relativamente mal conhecido. O que se conhece é basicamente a legislação e os aspectos mais formais sobre esse serviço. Há uma excelente obra coletiva sobre o assunto coordenada por Margarida Sobral Neto com colaborações de Ramos de Carvalho, Ana Cristina Araújo, José Pedro Paiva, Fernando Tavaer da Fonseca, entre outros. Sabe-se que, apesar de ser uma instituição forte e muito apoiada pela coroa, só se alarga ao Algarve no século XVIII, já no início do século XVIII, e conhece o Palácio de Correio Mor em Louros, do reinado de Dom João V, que é um indício seguro de forte riqueza e ascendente riqueza do Correio Mor nesta altura. Portanto, o Correio Mor enriquece com o enriquecimento do reino. Em relação à forma como se processam estes serviços, há um tópico frequente nas descrições do reino de Portugal, que aqui vale a pena lembrar, que são os caminhos relativamente difíceis, em más condições, as estradas velhas, muitas vezes são ainda roteiros romanos, muito mal conservados, com os mesmos traçados, portanto, são poucos e difíceis. Há boas descrições sobre como é que os Correios circulavam por esses espaços, há alguns poucos roteiros e uma tabuada, e num desses roteiros podem-se ler algumas informações gerais que nos remetem de novo para a figura de Dom João V e para a importância que ele terá tido neste quadro de difusão de notícias, difusão regular de notícias pelo reino. Aqui, o que vos trago é um elogio da atividade Dom João V, Dom João V, construtor, um dos maiores elogios que se podem fazer a qualquer monarca, e que, logicamente, vai buscar uma série de referências de história antiga. E, também, mais adiante, há outras informações que talvez nos interessem mais de perto, como, por exemplo, quanto vence por dia um postilhão na parte inferior aqui desta referência. Só é bem que saiba ter-se observado anteriormente que um postilhão ou correio indo a pé caminha em 24 horas de verão 14 léguas e de inverno 13 e indo pela posta anda nas 24 horas 30 léguas. Portanto, é uma referência geral, é um parâmetro interessante a observar e que, conjugado com outras informações, nos dá uma ideia de como é que se processavam de facto as comunicações propostas em Portugal na altura. Enfim, o Correio Mor devia promover duas expedições por semana a partir de Lisboa, às terças para leste e sul, aos sábados para o norte, o retorno ocorria respectivamente nas sextas e nas segundas, a viagem mais rápida era a Didi e volta a Setúbal, três dias, sete dias para distâncias como Alenquer, Santarém, Torres Vedras, Leiria, Coimbra e outras, 14, Guimarães, Moncorvo, 21, Bragança, Chaves, Miranda, 30, enfim, para regiões mais distantes era preciso contar com os transpostos fluviais que, se chegassem ao destino, levariam, às vezes, meses, isso dentro do reino. Já agora, uma ideia rápida em relação às comunicações ordinárias com o estrangeiro, desenvolviu-se na sequência das postas organizadas pelo Correio Mor, O acesso terrestre fazia-se a partir de Madrid e através do Alto Alentejo num percurso que alinhava Móstoles, Casa Rubios, Noves, enfim, tudo isso até à fronteira de Lisboa, Aldeia Galega, ao todo 96 léguas, um percurso que já vem descrito no Mediterrâneo do Rodel, portanto, estava em voga desde o século XVI e não está minimamente alterado até meados do século XVIII, não há nenhuma novidade a esse respeito. A via marítima empregava-se sobretudo no contato com a Inglaterra através do paquete de Falmouth, consta ter sido este o primeiro convênio do Correio Mor com o estrangeiro assinado em Londres aos 20 de fevereiro de 1705, só. Embora se mostrasse menos frequente que o serviço para Madrid, proporcionava uma entrega relativamente rápida entre 5 a 15 dias. Com o percurso terrestre e com a passagem pelos serviços de Correio locais poderia atrasar um pouco, mas não de forma especialmente significativa. Já agora, gostava de lembrar e para enfim agradar um pouco o Federico, que as ordens religiosas e o Santo Ofício tinham muitas vezes Correios próprios e sobre o Santo Ofício felizmente temos já um bom trabalho, uma tese mestrado de Nelson Vaquinhas que fala precisamente sobre os circuitos de comunicação do Santo Ofício com o Algarve para a primeira metade do século XVIII. O mais interessante eventualmente e o mais complexo é o espaço ultramarino. A comunicação com o ultramar envolvia imensos cuidados e enormes preocupações. Era uma das principais atividades anuais por exemplo do Cardeal da Mota de que o rei dizia que enfim era bom que conservasse o Cardeal a sua especial predileção pela marinha e pelos espaços ultramarinos enquanto ele assim o fizesse o rei não se preocupava de se ocupar ele dos temas religiosos. E enfim esses despachos tinham de ser feitos de acordo com uma série de limites meteorológicos que tinham a ver com as estações observância dos ventos das marés e das monções do Índico sobretudo. Portanto na véspera de cada momento de despacho sobretudo no início da primavera o passo andava em enorme azáfama e a correspondência entre o Cardeal da Mota e o Dom João V curiosamente coincide quase sempre com esse período quando tem a ver com negócios mais largos quando não está restrito quando não está restrita a resolução de problemas domésticos. eu trago-vos aqui o exemplo enfim de uma série de cartas do Cardeal da Mota com o Dom João V e vice-versa que dizem respeito exclusivamente a um assunto que é o despacho do vice-rei da Índia que era enfim o escolhido era o quinto conde da Ericeira que vem a ser primeiro marquês de Lurissal precisamente por conta deste despacho é um assunto extremamente complexo difícil complicado que vai criar precedentes e por isso é especialmente delicado mas o que eu gostaria de assinalar é que só para este caso e enfim nós estamos a falar apenas na correspondência que sobreviveu e não sabemos quanto é que se perdeu mas só para este caso vemos que há aqui pelo menos uma data em que se trocam cinco cartas na mesma data fora enfim a enorme proximidade que existe em relação a este núcleo de boa parte das outras cartas aqui relacionadas o que dá creio eu bem uma ideia da intensidade dos contatos que se podiam fazer por esta forma para caracterizar rapidamente e sem demorar muito tempo o século a primeira metade do século XVIII para Portugal ou para o Império Português é um período de retração ao Oriente expansão ao Ocidente como já disse Boxer e no que diz respeito à América Portuguesa e especificamente em relação às comunicações na América Portuguesa há uma enorme série de desafios um pouco por todo o Império como já disse a Russell Wood as vias de comunicação são os rios e isso é também especialmente relevante na África e na Índia na América Portuguesa esses desafios são um pouco diferentes porque os rios nem sempre funcionam nem sempre correm para os lados mais convenientes e existe um grande avanço para o interior que é acompanhado posteriormente pela administração portanto todos os serviços que acompanham ou que deveriam acompanhar a colonização são posteriores vão ocorrer atrás dos colónios como bem lembrou Sérgio Buarque de Holanda há uma enorme dificuldade de fazer chegar as cartas elas chegam de Portugal à América muitas vezes por frotas nos principais portos há oficiais encarregados de buscar as cartas aos navios e de as registar em contato direto com as câmaras municipais ou sob alçada das câmaras municipais o Correio Morto tem imensa dificuldade em tirar esse privilégio de lidar com a distribuição das cartas às câmaras municipais na Bahia especificamente existe um Meirinho do Mar que faz esse controle esse registro e essa primeira distribuição mas existem muitos imprevistos nesse processo e enfim diversos caminhos possíveis internamente as comunicações internas administrativas também não só particulares mas também administrativas até cerca de 1800 são muitíssimo difíceis a comunicação entre as várias capitanias do norte dificilmente se faz e há só uma das razões porque ocorre a reforma dos Correios do que se falará amanhã os caminhos para Minas que é enfim o foco do enriquecimento da colónia na primeira metade do século XVIII alteram-se profundamente em cerca de 30 anos de São Paulo para o coração das Minas a viagem faz-se dois meses do Rio para o coração das Minas fazia-se em pouco mais de 30 dias depois abre-se um caminho novo que encurta esse período para um terço portanto em cerca de 30 anos há uma mudança de parâmetros no vencer destas distâncias absolutamente cruciais para a América Portuguesa e para o Império como um todo uma mudança assustadora e no meio desse processo todo que é difícil de seguir mesmo à distância e de planear até porque os conhecimentos cartográficos são muitíssimo difíceis e deficientes no meio disto tudo eu só gostava de frisar três ou quatro elementos que dão bem a ideia da grandiosidade das tarefas com que estamos a lidar quando pensamos em vencer alguns destes percursos só para terem uma ideia de São Paulo até Cuiabá enfim o segundo núcleo de Minas mais interessante mais promissor na altura o percurso tinha de vencer 113 cachoeiras ou cursos de água e de uma passagem para a outra muitas vezes as expedições tinham de carregar as canoas esse processo demorava cerca de cinco meses portanto estamos a ver aqui Cuiabá que ficava aqui ou enfim aqui de acordo com a representação esta representação antiga esta representação enfim mais real São Paulo esse percurso demorava cinco meses é o mesmo tempo que se demorava de Lisboa até Goa portanto as distâncias psicológicas no império português são especialmente interessantes de estudar e têm consequências enormes as cartas particulares no meio desse processo estavam sujeitas a percursos a peripécias que não eram de certo menores e há algumas descrições sobre o que se passava a esse respeito que são especialmente aliciantes eu trago-vos uma que é conhecida desde a década de 50 que nos diz enfim é um testemunho de um pároco do Rio de Janeiro que nos diz que numa igreja do Rio de Janeiro vi sempre estarem quantidades de cartas nas cimbalhas das colunas do couro da dita igreja e pelos bancos dela de onde se assenta o povo que nela entra às missas e festas e às ditas cartas muitas do reino e de toda a América as quais as levavam brancos e pretos e meninos da escola para aprenderem por ela as suas lições e muitas de muita importância sem conta nem arrecadação alguma e somente me consta que no ano de 1712 até o de 1715 tempo em que serviu portanto só está a falar daquele período mas mesmo depois muitas cartas continuavam rasgadas pelos bancos e pelo chão esse testemunho é corroborado e aumentado no mesmo conjunto de documentos em que se diz que a mesma desordem em relação sobretudo às cartas particulares verificava-se no palácio do governo e em todos os quartéis de soldados que vêm comboiando as frotas enfim tão grande desorganização deveria ter gerado mais testemunhos do género não são infelizmente muito frequentes mas encontra-se um ligeiramente posterior na pena do morgado Mateus para a mulher em 1765 em que diz algo semelhante para a Vila de Santos não muito distante e especificamente diz que neste país não há correios todas as vezes que não vêm remetidas a pessoas que as enviem portanto com um agente certo e bem entrosado em relação à sociedade da altura e tenham cuidado de as remeter na ocasião de haver embarcação e por pessoa certa ficam adonde sucede portanto onde calha e ao costume de botarem pelas igrejas para ver se encontram conhecido que as envie e ali estão em montes até os rapazes as levarem quer dizer qualquer um qualquer miúdo as levarem e curiosamente é exatamente o mesmo que diz o parco de Santa Cruz agora falta-nos o último elemento que eu associo ao império e que me permite contar uma pequena história um padre no início do século XVIII escreve ao rei um requerimento e diz que ele tem descoberto um instrumento para se andar pelo ar da mesma sorte que pela terra e pelo mar e com muito mais brevidade fazendo-se muitas vezes duzentas e mais legras de caminho por dia no qual instrumento se poderão levar os avisos de mais importância aos exércitos e terras muito remotas quase no mesmo tempo em que se resolveram em que interessa a Vossa Majestade muito mais que nenhum dos outros príncipes pela maior distância do seu domínio ou dos seus domínios evitando-se dessa sorte os desgovernos das conquistas que procedem em grande parte de chegar muito tarde a notícia deles a Vossa Majestade além de que poderá a Vossa Majestade mandar vir todo o precioso delas muito mais brevemente portanto como transporte poderão os homens de negócio passar letras e cabudais com a mesma brevidade todas as praças sitiadas poderão ser socorridas enfim uma grande utilidade militar e descobrir-se-ão as regiões que ficam mais vizinhas dos polos do mundo sendo a nação portuguesa a glória desse descobrimento que tantas vezes tem tentado inutilmente os estrangeiros saber-se-ão as verdadeiras longitudes do mundo que por estarem erradas nos mapas causam muitos naufrágios enfim nós vimos alguns casos em que elas estão erradas nos mapas além das infinitas inconvenências que mostrará o tempo e outras que por si são notórias este padre visionário o padre Bartolomeu Lourenço de Guzmão inventou este dispositivo esse instrumento que aqui está e que deu a grande brado na altura ocasionou muitos ecos piadas sátiras dezenas de pequenos poemas e tem-se escrito vários livros sobre o assunto de facto tudo indica o que aconteceu foi que ele experimentou no passo a certa altura uma miniatura do que seria este evento e tê-lo afeito com muito pouco sucesso daí as piadas e as cháteras mas não caiu enfim do favor do rei não deixou de ter as portas da corte abertas muito pelo contrário ainda usufruiu de mais algum tempo de prestígio tendo instalado uma oficina na bica do sapato que não é nada mais nada menos do que a rua vizinha onde morava o cardeal da mota que nós vimos ainda há pouco portanto voltamos ao mesmo ponto de onde saímos não me perguntem muito bem como é que funcionava esta máquina ele tenta explicá-la enfim haveria vários materiais com princípios alquímicos que judiciosamente combinados com os quatro elementos aí está possibilitariam a elevação desta máquina ou deste dispositivo do chão o que é facto é que com mais ou menos piada a memória deste evento sobreviveu e entrou para o conhecimento enciclopédico da altura já em fins do século 18 vemos uma imagem algo melhorada daquela primeira gravura numa coletanha francesa enfim que é nada mais nada menos que uma história da conquista do ar numa altura em que de facto já se faziam experiências com balões e com outros resultados o padre Bartolomeu de Gusmão enquanto teve o favor do rei não se cansou de defender o seu evento e chegou a dizer que de facto ele poderia cursar mais de 200 léguas por dia o que não se deve entender da sorte com que materialmente se tomou como se lê aqui senão daquela com que formalmente se disse a medição das léguas pela terra de Marcamos por léguas pelo ar tem diferente distância exemplo de Lisboa a Coimbra contam 34 léguas pelos giros e circunferências que fazemos no curso por respeito dos montes que não podemos atalhar e os caminhos ásperos que por linha paralela não podemos vencer e pelo ar como não há esses obstáculos são muito menos as léguas do que as que fazemos por terra enfim o projeto foi gorado mas o sonho era bonito ou era bonito como sonho a divulgação etérica etérea foi em boa medida enfim o próprio império português enfim era basicamente isto são mais um conjunto de linhas gerais do que outra coisa com que eu estejo obrigado Obrigado.